A segunda forma de adicionar é através de um número que te ligou. Vou passar bem rápido nessa porque é bem simples e é bem parecido com essa primeira aqui, porém você não vai precisar digitar o número. Então, olha só. Deixa eu voltar na tela do meu celular aqui. É no mesmo lugar, né, pessoal? Olha, vou tocar aqui de novo, olha, no telefonezinho, para abrir. Então, toco no telefone. Aqui dentro, observem que ele trouxe direto no teclado. Porém, no meu caso, é aqui embaixo que eu altero. Olha, ao invés de teclado, que está aqui agora, não vou usar o teclado. Eu vou tocar em recentes para ver algum número que me ligou recentemente. Então, vou tocar o dedo em recentes. Está aqui, tem esse primeiro número aqui que eu não sei quem é que me ligou. O que eu vou fazer? Vou tocar o dedo em cima dele. Toquei o dedo em cima dele. Ele abriu algumas coisas aqui embaixo. Ele traz a opção de adicionar, ligar, ver mais informações, mandar mensagem. Eu vou tocar aqui em adicionar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Vou tocar aqui, olha. Adicionar aos contatos. Então, toco o dedo em adicionar. Mesma coisa, criar um novo ou atualizar. Eu vou criar um novo. Vou tocar aqui, então. Criar um novo. Vem para essa tela. Aqui eu vou digitar alguém que me ligou. Vou escrever teste para depois eu encontrar de forma fácil. Rolo para baixo aqui, olha. O número de celular está adicionado aqui, certinho. A única coisa que eu vou fazer agora é tocar o dedo aqui embaixo em salvar. Toco aqui. Está salvo. Deixa eu ver que travou a minha tela aqui. Ah, voltou. Então, olha só. Voltou para cá. Tinha andado na travadinha. Mas está aqui, olha. Alguém que me ligou. Teste. Então, é assim que a gente adiciona. Simples assim adicionar alguém que já ligou para a gente. Bem tranquilinho mesmo. Beleza? Beleza?